Toffoli, o cara que era advogado do PT, arquiva a ação contra Geraldo Alckmin envolvendo Aldebrecht. Nossa, quem tá surpreso, hein? Ele atendeu um pedido do Marcos Monteiro, que foi o ex-tesoureiro do Geraldo Alckmin, em campanhas quando ele foi candidato ao governo de São Paulo. E o Toffoli encerrou as ações de improbidade. O ministro Dias Toffoli mandou arquivar a ação de improbidade administrativa que tramita na 13ª vara da Fazenda Pública de São Paulo e tem como réu o vice-presidente Geraldo Alckmin. A ação de improbidade tratava sobre supostos repasses de Caixa 2 da Aldebrecht para a campanha de Geraldo Alckmin em 2014. O ex-secretário de Planejamento de São Paulo, Monteiro, é acusado pelo Ministério Público de receber ilegalmente, sem registro da justiça eleitoral, 8,3 milhões de reais a campanha do governador paulista. Acontece o seguinte, a partir das decisões do STF que anulou irrestritamente as provas e o acordo feito por diversas pessoas que estavam ali sendo investigadas na Lava Jato, um efeito cascata foi gerado e todos os processos que se desdobraram daquelas delações e se desdobraram daquelas investigações passaram a ser arquivados. E essa do Geraldo é mais uma delas. Eu avisei que isso acontecer é simplesmente uma questão de consequência das ações, assim como eu avisei lá atrás que o Lula ia se tornar elegível por conta da decisão que foi dada. Apesar de tudo, a magistrada Luísa Barros Rosa Verotti, da 13ª Vara, disse o seguinte, que tinha provas imunes de contaminação e que na ação de improbidade deveria ser mantida. Porém, eles apresentaram um novo pedido a Toffoli e o Toffoli acatou e atropelou a decisão da juíza da magistrada. Isso é só um retrato do Brasil do PT, o Brasil da impunidade, onde simplesmente a justiça arquiva qualquer decisão, especialmente quando o cara é o vice-presidente da República e às vezes está no aquecimento para assumir a cadeira presidencial. Inclusive, vale dizer que o Lula sofreu um acidente um tanto quanto esquisito no último fim de semana. Ele, segundo disseram lá, caiu da cadeira, estava tomando banho no banquinho, ou a perna quebrou, ele bateu a cabeça, tomou ponto, teve hemorragia, teve traumatismo craniano. Só que eu fico pensando, e aquele cara com a idade de 30, tesão de 20, caindo da cadeira? Ou ele estava tomando banho em pé, escorregou, bateu a cabeça? Enfim, até o filho do Lula ficou bravo com a Janja porque não está tomando conta do vovozinho que quer tomar conta do país inteiro. Será que o Alckmin vai acertar mais uma vez? Enfim. Olha só que interessante, o senador Márcio Bittar, do União Brasil, protocolou a PEC para tirar ministros do STF do TSE. A PEC dele, que é uma emenda à Constituição, ela avisa o quê? Tirar poder do STF. O STF tem cinco das sete vagas do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, diminui a influência do STF no TSE. Atualmente, o STF tem três vagas diretas e o direito de indicar dois nomes para a corte. No lugar, o projeto daria vaga para o Congresso escolher quatro das sete cadeiras do ministro. Duas para a Câmara e duas para o Senado. E aí é interessante a manobra porque, ao prestigiar o Parlamento e enfraquecer o STF, é um meio que o Márcio Bittar aparentemente consegue utilizar para, de alguma maneira, aprovar essa PEC, que já está fazendo um baita de um bololô na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, afinal de contas, é mais uma medida tomada contra o STF para enfraquecer, de alguma maneira, o poder da corte. E, particularmente, eu considero essa medida do Márcio Bittar necessária. Está na hora da gente colocar um freio nos poderes do STF. Acontece que pouca gente tem o arrojo, a pujança que o Márcio Bittar do União Brasil teve para adotar essa medida. O Eduardo Girão sempre tem uma linha bastante similar no Senado brasileiro, mas falta aos senadores um pouco de vontade de enfrentar a corte, de fazer valer suas prerrogativas e, principalmente, fazer valer a vontade da população. A gente está vendo uma ditadura do Judiciário, a gente está vendo um arrobo sem freio do Judiciário e está na hora do Parlamento retomar o seu papel dentro da separação de poderes. Afinal de contas, a gente vive hoje o governo do Judiciário e isso não dá para admitir. A gente vive hoje o governo do Judiciário e isso não dá para admitir.